oi guri ai pessoal estamos tentando jogar aqui o conquers o computador não está tentando deixar mas bora bota no multi ai guri quer dizer eu tenho que clicar aqui no bagulho ai bota no multi ai meus controles estão meio confusos aqui vou ter que tentar dar um jeito bota ai total war como é que é meu start ai ai rapaz vamos escolher os bonequinhos onde é que estão meus bonecos onde é que troca eu quero ser o principal né esse é o principal ganho sim deixa eu ver onde é que troca meus bonequinhos eu não lembro eu fiz tanto comando aqui ai ó foi pera ai virou ursa aqui achei pra baixo e pra cima tu vai ser o conqueror eu quero ser o conqueror zumbi pera ai pera ai pera ai pra cima ai meu deus Aperta o bolinha aí, deixa eu ver se ele volta Não, é o bolinha que é o start Então volta no X aí Deixa eu tentar selecionar o outro boneco Mas só vai no J Ah, pera aí, aqui é o K O K e o H? Ah, é o K e o H É o K e o H É o K e o H que escolhe Cadê? Eu quero o zumbi Aí, deu Na hora do jogo, bota mais Ah, já foi, né? Então vamos fazer um Battle Royale nós dois primeiro Depois a gente bota a máquina e vê Deixa eu ver onde é que eu ando Pera aí, deixa eu descobrir Aqui, tá, aqui anda Agora tem que descobrir onde é que atira A bebra Eita Eu larguei uma granada aqui Tem que depois ao menos não me matar Aí, Jesus Deixa eu ver onde é que tá Meu Deus E aí, rapaz, onde é que eu acho os bagulho? Tá, achei o botão de pulo É pulo, é? Eu tô até no azul Então Não conhece? Procura aqui no Antrogris Berras Gameplays Antigas Do próprio jogo Conker's Battle of Your Day Muito legal a gente fazer É um desafio bem bacana A gente tem um outro controle, né? Uma hora dessa Vamos tentar achar Engatar os dois controles E ver se a gente consegue fazer funcionar Outra coisa que eu quero tentar fazer um dia aqui no canal É jogar o solo, né? Jogar pra ver as fases do Conker's É, o modo história A gente tem só o costume de jogar os multi aqui Os Battle Royales Enfim Os matança Eu acho que tu vai ganhar Bota um outro modo Bota aquele waste da esquerda aí Que é aquele que é o streaming A gente tem que roubar alguma coisa, não é? Eu não lembro certinho como é que é Peraí que eu tenho que achar o start Aí Cadê os bonecos? Ah tá, a gente é de time, né? Ah não A gente pode ser do mesmo time? Mexe aí Aí ó Nós somos os verde Só que eu acho que a gente vai perder A gente vai perder Porque eu não sei o botão Não, não, mas é um traí aqui O L e o R do mesmo lado Pior é eu aqui Nem me enxergo Ó, a gente é os ladrãozinho verde Passou o ladrãozinho de baixo Tá, eu acho melhor Eu acho melhor Esse botão aqui É porque eu aperto e ele desce Eu acho melhor desativar o hack Voltaremos Macanique Aqui é o emulador de 64 Se a gente jogasse no console Ia dar certo Ai, se a gente tiver um console de 64 Sobrando que funciona com o cocos Aí eu vou mandar pra cá A gente aceita numa boa A gente nem grita A lei Quer saber quem é que teve a ideia De botar um esquilo chacineiro assassino Com motosserras e metralhadoras Pra eu dar os parabéns Foi muito legal Mas é legal o joguinho É divertido Não é muito saudável De jogar com as crianças Mas o Arthur joga isso aqui Desde sempre Então já tá acostumado Pra quem olhou o round 6 Esse aqui é barbado Aí Vamos tentar de novo Era o botão de levitar Eu acho que tava dando treta E o emulador tava bugando Aí ó Vamos ser os azuis Blues Tocar blues Se eu não me engano A gente tem que roubar alguma coisa Era uma maleta Dinheirinho Uma coisa assim Chegar em algum lugar Tá Peraí que eu tô Peraí que O meu boneco O meu boneco Acho que só vai pra um lado Peraí O meu boneco Tá caminhando pra trás Peraí 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 Ele vai pra frente Tem uma barreira invisível Peraí 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 Pessoal Não 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 Vamos tentar mais uma vez Aí pessoal Vamos tentar de novo Eu já não lembro os botões Que eu configurei aqui Mas eu vou descobrir No meio da partida É nessas partes aqui Eu sei que o start é o que Viu É o que Que é o que Bora guri Vamos lá Agora eu acho que vai funcionar Se não bugar de novo A gente dá aquela mexida de novo Vamos tentar Ó Agora Agora eu já me movimento E tem um botão Que solta um porrete Peraí Deixa eu ver Aqui Ah meu deus Não Vai explodir Vai explodir na minha mão Será que vai explodir Olha que legal Agora 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 Vamos de novo Estou adorando Essa introdução Vamos ver se a gente consegue jogar campeões Uma partida inteira Eu já desativei Tudo que era Atrapassa Tudo que era feio Esse hack feioso Fase E estou tentando Aprender meus controles ainda Eu sei que o Que o que é start Porque é o único botão Que até agora Funcionou todas as vezes Que é de start Que é de cone Stark Apertar aqui o start Ó Olha se não der waste De novo a gente tenta Um outro modo Pelo menos um modinho Pelo menos um modinho Um modinho Um modinho vai ter que dar Aí vamos lá Mete bronca Ó Pra vocês que sabem Que é o perito no jogo Eu não lembro O que tem que fazer Eu só lembro Que Esse botão aqui Joga a bomba Ah Sai daí A bomba Para de arrastar o chão Deve ter um botão Que faz alguma coisa Achei um botão De pulo Pulo meio bugado Agora sim Como é que eu bato Uma bazuca Tem um Peraí Sou eu É que eu não estou entendendo Por que ele está batendo Peraí Ai Jesus Entendeu os botões De fazer coisa Esse bagulho Peraí Não vai Não para Parei lendo Ai meu Deus Que sofrimento Sai daí Sai daí Cadê o adversário Eu achei Botãozinho De Eu achei Eu achei Botãozinho Cadê tu Cadê tu Eu não sei Pegar Eu até Até hoje Não consegui Nem andar Eu acho Que meu botão De andar Para o lado É o mesmo Botão De bater Ó Eu não consigo Pegar Minha arma Eu tenho Um revólver Aqui Não Não Como que eu pego Essa arma Socorro Eu estou com uma arma Só que eu não consigo atirar Ah achei a arma Eu tenho uma arma Mas não sei como usá-la É eu tenho uma arma Só que o botão de virar Para a direita É o mesmo de atirar Então eu acho que eu tenho que mexer os contra-ri de novo Aqui Achei É o Z Achou? É o Z Então E agora Qual que é o meu Z? Agora eu fiz um tutorial aqui Esqueci que eu lebo Ah tá Lembrei Botão de atirar Ah ele está vindo aqui Tinha um dinheirinho pulando na minha frente Que eu não consigo pegar Eu matei alguém Ah moleque Peguei o dinheirinho Onde acabou Ah o verde socorro 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 Tem dois aqui Ai 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 Não adianta Eu não sei onde é que o charme agora Olha ali Eu estou matando eles tudo O Arthur está matando eles também Ah meu Deus Eu não sei mirar Eu estou me matando Acho que era tu mesmo me metralhando Cadê o dinheiro? Eu estou com ele Ah não está não Está com ele? Vai para a nossa base Vai para a nossa base Vem aqui Vem aqui Será que vai dar certo? Acho que é para cá Sabe aí Sabe aí Tem um caminho Está azul Está azul? Está azul Não é não é não Não é não É aí É aí mesmo É aí sim Eu disse que era aí Guarda 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 E agora? Eu posso? Eu acho que tu não estava com o dinheiro Então Mas só vou conseguir fazer na minha tabla Vamos procurar de novo Vamos procurar de novo Temos tempo ainda Ah 6 minutos Sabe aí Cadê os outros? Oh Tem um dinheiro Tem um dinheiro piscando Oh A base de arma A base de arma A base de arma A base de arma é muito lerda Estourei um Nossa Estourei mais um Vai estourir o cara que está com o dinheiro Vem 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 Ai meu deus Ai como é que pula? Ai eu larguei o dinheiro Sai Vai Pega Meu deus Aqui me estourou Levanta 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 Por aqui 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 Alguém está tentando estourar a gente Aqui Ah Meu deus Juca violenta Arthur Oi Só mais uma crise interna Vamos lá de novo Pessoal Nunca mexa com fogão Quando forem jogar 64 É perigoso É verdade O O chama arma P bate P de bater O time amarelo pegou mais um dinheirinho Por isso que fica aparecendo ali Ali Ele me estourou Ele me estourou Guri Não Estou me estourando de eu Seu feio Onde é que eu pulo Eu só estou atirando Pensei O que eu estou atirando Ah I pula Beleza I de pular I de pular P de pau Lado na cabeça Lado na cabeça Deixe que eu pegue Deixe que eu pegue Deixe que eu pegue O time amarelo vai estar ganhando. Agora o time vermelho pegou dinheiro aí. Nossa! Eles são muito feiosos, eles ficam matando a gente, explodindo. É, são muito roubados. Os caras estão passando por mim. Eita puta! Eu estou matando o verdinho na paulada aqui. Ah, ela está fugindo, vem tranquilo. O povo lá está se carniciando. Morre, maleu! Morre! Cadê o dinheiro? Oh! Não! O que é que está parado? Mata ele! Estou tentando. Estou esperando ver para onde está o dinheiro. A minha vez não sai da ele. Eu te vinguei. Toma! Sarrafada. Sarrafada na cabeça. Cadê o dinheirinho? Tudo bem. Caraca, são flechas. O dinheirinho! O dinheirinho está com o verde. Eu estou matando a sarrafada. Eita! Eita! Espera que eu não estou sentando ninguém aqui. Oh! Ah, verdinho! Você não vai escapar dela. Ah, errou! Ah! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Ah, toma! Nossa! Me arrasou a cabeça. Eu arranquei a cabeça e dei uma falada. É, o meu também. Uma sarrafada e morri. Olha a bonequinha. Agora nós estamos pegando o jeito. Tem umas faquinhas! As faquinhas estão ali. Peguei! Vocês estão ralados. Vou pegar a faquinha. Uia! Ah! Ah! É tu! Vamos lá embaixo! Yuhuu! Cadê? Olha ali, rapaz! Que bonito! Olha ali! Faca na boca! Toma, louco! Tem um correndo aqui! Tem um correndo aqui! Tem um correndo aqui! Matei uma amarela! Ah! Eu dei sarrafada. Não! Nós perdemos! Perdemos! Perdemos para a amarela! Ah! Fala sério! Quer ir de novo nessa? Quer ir de outro tipo? Vamos... 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 Vamos se matar agora! Vamos se matar então! Vai voltando! Ai! Total War! Espera aí, deixa eu dar start! Eu vou ser o azulzinho! Mesmo do time! Eu vou... Eu vou ser pequenininho! Se não achar aqui, minha cabeça vai... E aí... Só nós dois? Sim! Bora! É pessoal! Não esquece do joinha aí! Tão tento... Nós estamos tentando jogar! Tão tentando! Agora eu já achei que aliás eu tinha uma arminha. Ai meu Deus! Nessa zona aqui tem umas arminhas loucas. Sobe, sobe. Vai, meu. Tá ralado na minha. Vazou na campanheira. Vem cá ali. Vou trocar minha arma agora. Vou pegar os oitão. Não tem arma aqui embaixo. Ah, peguei. Acho que eu lanço as chamas. Agora que vem. Vem tranquilo. Pera, eu vou ir por baixo. Vem por baixo então. Vamo então. Ah, ele não pula quando ta com lança as chamas. Essa arma é muito ruim. Olha. Ah, cai, cai, cai. Ai meu Deus. Quer ver? Pegou fogo em mim. Sai, 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 sai. Para, moleque. Meu Deus. Ah não, para, para. Sai, 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 sai. Toma. Ai meu Deus. Esqueci o botão. P de tiro. Deixa eu ver. Essa arma parece pesada. Se é faquinha ou é espada. Ai, faquinha. Eita. Agora tu vai ver aqui a faquinha. Agora tu vai ver aqui a faquinha. Agora tu vai ver aqui a faquinha. É faquinha na botinha. Tá por cima então, bora. Eu tiro esse forquinho agora. Bem tranquilo. É só uma aqui ó. É só emparelhar. Não. Não. Continuou. Eu estou atrás de ti. A gente já se passou. Caral. Não. Você não morre. Ah, moleque doido. Você está em qual base? É a verde ou a vermelha? É a verde. É a verde. Consegue ver direitinho aí? Ai, ai, ai. Vou colocar de arma. Vou pegar uma... Uma arma mais... Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Você não tem nada aqui. A ver esse aqui. Uou! Aí é o chiquinho. A ver. Fora! 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 Agora vou pegar, eu to na base vermelha, que eu tenho de arma pra pegar aqui debaixo, vou pegar o metralhador, acho que não peguei o metralhador ainda. Depois que pegar amanhã fica mais legal. Isso aqui eu vou comprar, sabe o que futuramente pessoal? Controlinho de 64 e USB. Controlinho de 64 e no formato USB. Pra poder jogar direitinho apertando o botão certo. Vou pegar uma alavanquinha. Quer dizer, não sei se vai continuar. Olha que dele. Ah meu deus. Não, não recarrega boneco, para de recarregar. Para boneco. Ai ai ai. 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 Meu deus. Difícil mirar com esses metralhador. Eu estou com o olho de coração. Agora tu vai ver rapaz. Deixa eu ver onde eu to. Aqui eu to na zona que pega a metralhadora na motocera. Mas tem outra coisa, tem uma bazuca aqui né. Como é que pula aqui? Como é que pula aqui? Se é a motocera tá aqui. Aqui. A bazuca tá no meio do caminho. Ali. Já te vi. Vem tranquilo. Ai que bazuca pesada. Não, aqui tu vai vindo por cima. Ai 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 ai. Ah nunca que eu vou sentado de bazuca. Ai ai ai. Ai ai ai. Ah acertei. Estoura ai ai no bazucaixo. Eu to indo lá para a base vermelha. Eu to indo lá para a base vermelha. O que vai vermelha vai ser tu. Corre bonequinho, corre. Ah rapaz. Tu vai vindo samurai né. Ai demora muito. Sai, sai. Ai meu Deus do céu. Chegou aqui cá cabecinha. Vamos lá. Quarta atrás. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar tem uma outra arma. Tem aquela arma que fica lá na torre né. Deixa eu ver que arma é. Deve ser alguma sniper. Eita levanta. Cadê o bonequinho? Sobe. O que que é isso? Eu não vi que tu estava atrás de mim ai. Onde é que eu to? A base vermelha. Então vamos fazer o confronto de espadinha então. Vai ser samurai contra samurai. Vai. 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 Só vem. IHA. Ae. É. Eu. Eu. Eu tenho o melhor samuraizinho que eu. Então vou. Eu vou para a faca então. Virar o atiradorzinho. Tá acabando o tempo. A todos me ganhando. Tá 5x4. Pegar a nossa. Soquinha. Ae. IHA. Ai ai ai. Ai ai. Não. Nossa. Só um lastato. Já fui em saco. Tá. E aí. Ae. Agora então vamos para uma arma mais pesada, pegar o lança-chama lá em baixo, pegar o oitão, aí em baixo eu não sei se tem arma né, olha lá oitão, só um tiro né cara Vem guri, vem 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 Toma, não é moleque, só tirar massa do oitão, tem alguma arma aqui em baixo? Não, não tem nada, vamos subir, vamos lá atrás, ta acabando o tempo. Pelo menos tentar empatar antes que acabe o tempo. Ele faz um barulho de macaquinho Vem tranquilo Ai ta pegando fogo em mim, para, 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 para boneco. Fiasquento, cadê tudo? Ele fica, ele fica muito lerdo quando ta com uma grande Cadê? Ah pegou em mim também Só vai por aqui Vem tranquilo Vem, 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 vem Ah ganhei Ah não, acabou o tempo Ganhei Ah acabou o tempo Sacanave Tá, quer botar, quer botar aquele, tem um de tanque né? Acho que tem Vê ai se dá para botar um de tanque ainda Lembrando pessoal, se queima uma bomba relógio Se a donna encreca chegar, popular com Mundialmente conhecido como a mãe do Arthur Se ela chegar ai, acabou a diversão Deixa eu ver a start Ai, mete bronca Quem quiser mais jogatinas de Conker's ai ó Dá um jeito de arrumar alguma coisa para ela fazer que dai a gente joga mais Ok boy Ok boy, here's your mission Kill all them Aqui Aqui acho que não tem muita frescura né, só Cheguei a meter bala É nem só eu que estou controlando Eu acho que tem que chegar perto da porta eu acho Ah tá, achei que era debaixo Não, eu sou debaixo Doidinho Carvalho Outro Carvalho Amei Ai 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 Não, 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 não Vai Eu tenho um esqueminha aqui, eu não sei para que ele serve, eu estou com um esqueminha verde, eu só sei atirar até agora É, eu sei atirar então, eu não sei para que ele serve, será que essa é a coisa que eu tenho que... Eu acerto, eu trago o bagulhinho verde para lá, você tem que se proteger, enquanto vai se explodir, tem que achar um lugar Eu pego aquele bagulhete verde, a gente volta para a nossa base e aí vem um ataque químico Ali ó, está vendo ali em cima daquela ponte, tem um bagulhete verde Aqui ó, aqui onde eu estou O que eu peguei agora ó, ai meu Deus, claro se tu me matar o bagulhete, volta Eu estou aí aqui embaixo da ponte Ai 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 Aqui no jibre, no jibre Aqui ó, ataque de ré, ataque de ré Ai meu Deus, onde acertar? Aqui né, aqui no jibre Quando eu atiro o atire o atamante na mira Fala, vamos lá Fale for chai E aí Ai Ta vai Eu tenho que acertar em cheio Ai 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 Agora tu vai ver, eu tenho que matar de ataque químico Vem aqui junto, vem aqui junto Ai ai ai, te dei a brilha do que me matar e... Deus! Ah, vou morrer de novo Acho que não deu tempo, ai... Não vai, por favor É que eu já estava morto quando eu ia morrer Ah tá Olha aqui, peguei a arma, agora sim Viu? Eu não vi nada Eu peguei algum troço ali Tem uma voltinha Não é Ele pula, não pula Tem um negócio que faz ele voar Eu acho que não sei que você vai morrer Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Eu te explodi, rapaz Olha Eu também estou, olha Eu estou morrendo Olha o da imortal Morrible Nem vou pegar o verdinho agora, vou te matar não No tirambasso Ah, eu acho que é por aqui que sobe Eu quero pegar umas balinhas diferentes Aqui ó Vai aqui Como é que eu subo ali? A gente vai pegar uma bolinha Um grande Um grande Ele vai pegar um grande Um grande Um grande Um grande Uma Um grande Que se machbe Um grande Ah, meu moleque tá me batando! Abriu! Sai, sai, sai! Sai! Ah, morri. Eu quero pegar aquelas munições diferentes, mas eu não sei pra onde é que vai. Acho que se eu for por baixo dele que ele não deve me dar algum caminho, não. Sai do mesmo lugar. Ah, deixa eu dar uma explorada aqui antes que eu to me mate. Será que ele tem tração pra subir esse trem aqui? Não, não tem. Ah, ali ó. Agora eu consigo pegar um tipo de arma diferente. Cheguei na minha base. Tô com uma bazuca. Tô desbazucado. Cadê tu? Ah, aqui tem uma mira. Não! Acho que essa mira aqui é aquele bagulhete do lado ali, né? Ó. Só te pegar de surpresa. Vamos lá. Olha! Sabe de branda? Vamos por aí. Ah, agora eu tenho que te pegar. O meu tanque tá apontado pro lado. Peraí pro outro. Ah, eu não vou atirar. Como é que eu vou atirar agora? Vai, 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 vai. Não, peraí. Não. Agora tem que andar. Peraí. Ah, droga. Não! 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 Ah, eu coloquei na minha base. Beleza. Você foi explodido. Pela que bomba química. Não! Ah, tem que sair. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Não sei se é um escudo. O que que é que tem aqui boiando. Parece um... Um escudo. É mais vida, será que? Aí, vem na minha... Olha que ali, ó. Ótimo. Ah, ah, ai, 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 ai. Vamos voltar pra casa que acho que não é seguro. Esse aqui quer me matar na toxina. Ah, não. Não me enganou. Só me enganei uma vez. Uma vez que eu achei que eu ia me matar. Tem uma galhete vermelha ali, acho que lança chamas. Será? Bonito. Ah, maldito! Ah, não. Eu quero saber o que que é isso. Ah, eu acho que é um nitro. Olha ali! Ah! Não! Quase deu tempo. Achei um nitro ali. Ah, que droga. Eu achei uma mira. É, né? É, né? Eu disse. Ele é cara... Por quê? Por que eu acho que ele é essa trilha? Ah, moleque! Até que eu volantei! Não, eu acho que ele vai ficar aí. Ah, eu tô na base errada. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Vai, vai, vai. Ele vem, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Aqui. Ah, meu Deus. Ah, já. Eu nem queria mesmo. Ah, 10. Ah, agora eu tenho que te matar no tiro. 6, 5, 4, 10. Ah, lavou. O cara só lavou o Atomic. Olha, eu acho que eu vou te matar em uma vez. Não, eu tenho o Atomic umas duas vezes. Morri 5 ou 6 ali, ó. As duas vezes foi de tiro. Outras vezes foi de morrisse. O que é isso? Você também matou um pouco desses alunos. De que? Vamos lá, sony. Volta! Bota naquele outro modo lá, o Total War. Não, Total War a gente já foi, no Waste. Vamos ver se tem mais algum. Tem corrida? Beach? Na praia? Não sei. Ah, o uso de dinossauro ia ser legal. Eu acho que era. Vou apertar Start. Ah, um é dinossauro e o outro é monstrinho. Ou pode ser os dois do mesmo. O que tu quer ser? Eu acho que é dinossauro. Aí, se eu não me engano, o Arthur tem que tentar roubar meus ovinhos de dinossauro. E eu tenho que matar. Eu tenho que matar. Ó, a faquinha eu não posso pegar. Que legal, meu dinossauro. E eu tenho que matar. Olha. Olha, é de broto É um coitinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Volta, volta Vai, vai Vai, vai Destração É muito difícil Eu acho que é muito roubado É só um Turanque Tiranossauro Raptor Tiranossauro Raptor É só um Yoshi Anabolizado Carnívoro E Yoshi Não come calor Vai Vai Cadê o Turanquinho O Turanque Turanne Tiranossauro Tiranossauro Tira um Tornado Tira um Tornado Vai, velho Vai, 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 vai É difícil Arthur Cuidado Tem que colocar um ovo antes, tem que carregar ele até ai Daí tu ganha. Será que eu tomo dano também na churrasqueira aqui? Tu vai cair. É peraí que meus ovos estão sozinhos. Não fale, eu quero jogar outro modo. Tá, então desastre o card start. E vai no kit. Tá muito roubado. O dinossauro é muito forte. Volta aí. Volta. Vê. Quer mais um de tank? Na corrida? Tá, vamos aí pra fechar. Race A, vai no A. Deixa eu apertar a stripe. Eu vou ser o... Black Power. Fechar o... Irmão. Não, mas deve ser os dois igual. Tá, bote C. Mete bronca. Tá, e agora pra... Deve ser só no... O botão que tira a arma do pau ao lado. Ah, eu peguei um nitro e eu mesmo escondi. O que tu me matou? Tem um nitro ali. Aqui ó. Ah, sério? Levanta, boneco. Eu caí na própria lava. Já passou dessa parte aqui? Não sei não. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Volta e meio vai dar umas bugadas. Até apareceu uns barulhos, né? Agora sei. Fiquei de boa. Esse nitro é muito perigoso. Ué? Já morri? Morri todas as minhas vidas? Tem vida? Ai, credo. Vamos de novo. Bota aí pra restaurar. Tenta terminar uma corrida. Tu nem ganhou. Eu que perdi. Boa. Eu que perdi. Boa. Ai. É o greco. Ah, meu deus. É difícil. Esse aqui é um... Ah, eu estou explodindo a lápia agora. Não vale nem muito rápido. Se for muito rápido, o spray já lava. A larva derrubou. Ai. Mais um. Ah. Dessa vez eu não quero a larva. Nossa. Eu vou cair. Não. Eu não sei quantas vidas eu tenho. Ah. Não. Foi tu que morreu. Eu achei que tinha sido eu. Ah. Empatou uma vez pra cada um. Beleza. Bota um restart. Vamos ver quem é que vai durar mais dessa vez. Vamos ver aqui. Deixa eu só... Pera aí. Bora. 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 Agora é a decisão. Ele perdeu. Perdeu. Eu sempre acerto a primeira palavra. Ah. Ah. Tá sorte. Ah. 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 Basta de voer. Ah. Agora eu vi. Tenho três vidas. Agora tenho duas. Vamos ver que a gente não dura. Ah. Mas eu caio direto na lava. Vou ir devagarinho. Eu vou ir devagarinho. Se eu chegar vivo eu ganho. Calma. Ah. 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 Tinha morreu todas as vidas. Quer mais uma? Vamos. Vamos tentar terminar uma corrida. Deve ser três voltas, né? É. Vamos tentar terminar uma corrida. Eu vou ir devagarinho. Vem. Vem. Vem tranquilo. Eu odeio pegar esses baguletes. Esses baguletes mais retrapados. É. 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 É que o trocado não pode nem cair muito apontado. Ah. Eu acho que uma parte fechinha e outra. Tá. Vão de novo. Vão tentar terminar uma corrida. Vá. 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 Mais devagarinho. Mais devagarinho. Agora o importante é terminar a corrida. Três voltas. A gente não conseguiu. A gente morreu em tudo. Cuidado que quando tem muita lomba... Que isso? Quando tem muita lomba... Ai! Quando tem uma inclinação e tu vai de bico na lava, tu morre! Deixa de viver! O ruim é que tu nem vê que terminou uma volta! Isso ai é fatal! Essa caída se tu não cair certinho... Vira a pasta e a flita! Agora tem só uma vida! Se eu morrer acaba o jogo! Tem duas! Tem que ir na manha! Vamos terminar a corrida antes deles! Estou na ultima volta! Vou nem pegar esses turbos! Entra é uma sacanagem! Vai devagar! Vai devagar! Ah que susto! Para! Não! Ai! Tu... Ah! Tu terminou a corrida! Eu não terminei! Ah! Tá bom pessoal! Muito obrigado quem acompanhou! Curtiu filha? Sim! É legal né! Vocês querem de volta? Eu quero! Se vocês quiserem de volta manda nos comentários por favor! Deixe aquele joinha! Se inscreva no Braseiro! Na aula do história da web! no RetrogamesBR3.0 Tá pessoal? Eu falei de mais e... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri